então nós precisamos reconhecer, porque muitas vezes nós chegamos, Senhor faz-me santo, você sabe mentiroso, que você não quer ser santo, que você é preguiçoso, preguiçosa, que você é medíocre, superficial, que você não se esforça por rezar, então você não quer ser santo, mas se você reconhece isso, você diz Senhor, eu preciso querer Senhor, concede-me a graça, que eu te peço, mas que eu não quero perfeitamente, e é isso que Santa Teresa está dizendo, oh que difícil coisa, eu vos peço, que querais a quem não vos quer, que abrais a porta a quem não vos chama, e que deem saúde a quem gosta de estar enfermo, e anda procurando a enfermidade, a oração segue, mas acho que aqui já é o suficiente para mostrar essa inconstância, isto é que o coração do homem, é um campo de batalha, do homem velho e do homem novo, do homem que quer a Deus, e do homem que não quer a Deus, do homem que quer ser como Jesus, e do homem que quer ser segundo as suas vontades.